Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Tu quer ver minha ex? Ficando maluco, ver teu sair do boteu, do corolão cheio de puto Eu vou lá meu bogar, e eu vou chupar barancheira Eu vou lá meu bogar, e eu vou chupar barancheira DJ Eduardo Irmakovic, de Jardinópolis, Rondônia Tu quer ver minha ex? Ficando maluco, ver teu sair do boteu, do corolão cheio de puto Tu quer ver minha ex? Ficando maluco, ver teu sair do boteu, do corolão cheio de puto E aí, ô, tu mais é que eu fui lá na Toyota pra comprar o Corolla novo E minha ex sabendo que eu tava com tutu Vou botar o jetina em gato e vou encher de várias tupas Vou pro Lago do Manso pra ver ela ficar maluca Tu quer ver minha ex? Ficando maluca Vendo eu sair do botão, no corolão cheio de puta Tu quer ver minha ex? Ficando maluca Vendo eu sair do botão, no corolão cheio de puta Tu quer ver minha ex? Ficando maluca Vendo eu sair do botão, no corolão cheio de puta Eu vou lá meu bogar E vou chupar barancheira Eu vou lá meu bogar E vou chupar barancheira Eu vou lá meu bogar E vou chupar barancheira CD especial Primeiro Campeonato Rondoniense de Carros Rebaixados em Rolim de Moura Tu quer ver minha ex? Ficando maluca Vendo eu sair do botão, no corolão cheio de puta Tu quer ver minha ex? Ficando maluca Vendo eu sair do botão, no corolão cheio de puta Eduardo Irmakovitch, o terror de Rondônia DJ Eduardo Irmakovitch, o terror de Rondônia O terror de Rondônia Rondônia Oi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a Rondônia só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro barlão Black lança na boca da perva Deixa ela molhada louca Pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca Primeiro Campeonato Rondoniense de Carros Rebaixados Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar, catucar Catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar, catucar Gostosinho Vou machucar, vou machucar Deu catucar, catucar Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar, catucar T교 de Rondônia É mais uma do homem É J.C. no peixe É J.C. no peixe É J.C. no peixe Eduardo Ermakovic, o terror de Rondônia DJ Eduardo Ermakovic, o terror de Rondônia A boca da perna deixa ela molhada, louca pra sentar A perna dos cria da boca, que vive a vida louca, ela quer gozar Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catu, 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 catu com o gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catu com o gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catu com o gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catu com o gostosinho É mais uma do homem É joga, tá, cê, no peixe É joga, tá, cê, no peixe É joga, tá, cê, no peixe CD especial Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Em Rolim de Moura, Rondônia Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Eduardo Ermakovic, o terror de Rondônia Eu vou socar essa novinha, botar ela pra mar Eu vou socar essa novinha, botar ela pra mar Eu vou socar essa novinha, botar ela pra mar Eu vou socar essa novinha, botar ela pra mar Eu vou socar essa porra, sem parar Eu vou socar essa porra, sem parar Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Nós passamos de F800 no pescoço cordão Na guerra de mil, elas falam, esse é ladrão CD especial, primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão Eduardo Irmakovic, o terror de Roldônia Esse é do grau, esse é do grau, esse é do grau Quando nós passa na rua, elas falam, esse é do grau Esse é do grau, esse é do grau, elas falam Esse é do grau, esse é do grau, elas falam Esse é do grau Nós passamos de F800 no pescoço cordão Na guerra de mil, elas falam, esse é ladrão Nós passamos de F800 no pescoço cordão Na guerra de mil, elas falam, esse é ladrão Esse é ladrão, esse é ladrão Esse é ladrão, esse é ladrão Olhando, analisando, pra ver se tá normal Quando nós passa na rua, elas falam, esse é do grau Esse é do grau, esse é do grau Quando nós passa na rua, elas falam, esse é do grau Em Lolim de Moura, elas falam, esse é do grau Esse é do grau Esse é do grau Mano Rogel CD Especial Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Que ela vai no, é na onda do Bidimbal Que ela vai no charras Que ela vai no piu É na onda do Bidimbal Que ela vai no pal Que ela vai no pal Não anda do Bidimbal Que ela vai no pal Ao som do Bidimbal Joga a banda, joga a chota Ao som do Bidimbal Joga a banda, joga a chota Vai gostosa Vai pula, pula, na piroca Vai gostosa, pula, pula, dá piroca Vai gostosa, pula, pula, dá piroca Ao som do piripau, joga a bota, joga a chota Vai gostosa, vai pula, pula, dá piroca É na onda do piripau, que ela vai e vai É na onda do piripau, que ela vai e vai Que ela vai e vai É na onda do piripau, que ela vai e vai É na onda do piripau, que ela vai e vai É na onda do piripau, que ela vai e vai É na onda do piripau, que ela vai e vai É na onda do piripau, que ela vai e vai Que ela vai imbautar, ela tá no binimau Que ela vai imbautar Ao som do Berimbau Joga bonda, joga Chota Ao som do Berimbau Joga bonda, joga Chota Vai gostosa Vai pula, pula na piroca Vai gostosa Pula, pula na piroca Vai gostosa Pula, pula na piroca Ao som do Berimbau Joga bonda, joga Chota Vai gostosa, vai pula, pula na piroca É na onda do pirimau, que ela vai igual É na onda do pirimau, que ela vai igual Que ela vai igual É na onda do pirimau, que ela vai igual Nós é pica, e o resto? O resto é buraco, ladrão Eu virei o mágico do som Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Abra cadabra, do nada as rabas, vai tudo jogar no chão É BC lá, nova bad Sobe farrar, pés farrar Traba farrar, faz tudo farrar Abra a puta da rava, não abra a puta da bava Vai, caça com a raba, vai, sabe com a raba Vai, caça com a pedrola, vai, caça com a pedrola, vai É o DJ Eduardo Irmakovic O terror de Rondônia Renasci, tava dormindo, hibernando, tipo um urso Acordei Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abre a cadabra do nada, todas as abas, bate no chico Primeiro campeonato rondoniense de carros e baixados WM de nobre, vai, pega a rama, sobre a rama, travessa a rama, separa dessa rama, vai S do carraba, vai, joga do carraba, vai, fica do carraba, vai, treme do carraba, vai Eu não tenho saudade, bebê? Fala comigo, bebê Fala com o ladrão, porra Primeiro campeonato rondoniense de carros e baixados Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Piro disputa Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais bate Eduardo Ermakovic Tem as loiras, morena, branquinha e as luivas Tem a loira, morena, branquinha e as luivas O grave bate, com a bunda pula, vai Quando bate o grave, a sua bunda pula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Com o bumbum mais baixo, com o bumbum mais pula Então solta de novo pra nós abraçar Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Em Rolim de Moura, Rondônia Viro disputa Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Tem as loira, morena, branquinha e as cuiva O grave bate, com a bunda pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula? Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Eduardo Ermakovitch Mas cê acha que é mentira minha né Quando o grave faz bumbum, bumbum dela desce Bumbum, bumbum dela desce Quando o grave faz bumbum, bumbum dela desce Bumbum, bumbum dela desce E a bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o baguinho tá pesadão Dica cabum, dá, bate cabum Dica cabum, dá, bate cabum Fumaça que sobe, bumbum que desce Fumaça que sobe Que bunda é essa, hein? Tem vida Trovena 17 Talvez Taran deia jatse Taran deia jatse Taran deia jatse Bumbum que desce Bumbum que desce Vai meninas, tu gosta de mim Aí cê acha que é mentira a minha né Quando o grave faz, bum, bum dela desce Bum, bum dela desce Quando o grave faz, bum, bum dela desce Bum, bum dela desce Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Em Rolim de Moura, Rondônia De Cacabu, lá de Cacabu De Cacabu, lá de Cacabu Fumaça que sobe, bum, bum que desce Fumaça que sobe Que bunda é essa, hein? Tem vida Tão vendo a 17 Taradinha já desce Taradinha já desce Taradinha já desce Um bom que dá Estarar de achar Um bom que dá Estarar de achar Um bom que dá O Jorginho já se prepara Tá tudo de bom Aquelas danças se acabam Esse modo som Olha, dá uma reparada E vai na situação Bucana, Zucatuaba É tudo de bom O grave que faz o tom O beat, tá, tá, que tudo Elas gostam e a fama Jogando vum, vó, 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 v DJ Jorginho se prepara, tá tudo de bom Que elas dançam e se acabam, esse mod são Hora dar uma reparada, na situação Bucana jocatuada, tá tudo de bom O grave que faz o doom, o beat catatudum Elas gostam e aprovam jogando o bumbum O grave que faz o doom, o beat catatudum Elas gostam e aprovam jogando o bumbum O grave que faz o doom, o beat catatudum Elas gostam e aprovam jogando o bumbum O grave que faz o doom, o beat catatudum Elas gostam e aprovam jogando o bumbum Primeiro Campeonato Rondoniense de Carros Rebaixados CD Especial Primeiro Campeonato Rondoniense de Carros Rebaixados Em Rolim de Moura, Rondônia Minha mulher começou a discussão Mas é claro nem dei atenção Eu peguei o meu celular Entrei no WhatsApp e chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Que hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu lá onde é o Mandela Muito obrigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu lá onde é o Mandela 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 Eduardo Irmakovic O terror de Rondônia Minha mulher começou a discussão Mas é claro nem dei atenção Eu peguei o meu celular Entrei no WhatsApp e chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Que hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram Que quão, logo você, logo você, logo você, logo você Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu lá onde é o Mandela Muito obrigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu lá onde é o Mandela Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Proj rains e pecans Eduardo Ermakovic, o terror de Rondônia. DJ Eduardo Ermakovic, o terror de Rondônia. Diz Not sales. Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Em Rolim de Moura, Rondônia Se ajunta com as amigas pra dar sentada Abre e fecha a perereca de um jeito tom Gosto de fuder com ela porque ela tem o tom Diferente que ela faz o que as outras não Mas é pro DJ 2W que ela vai pro chão Abre e fecha a perereca de um jeito tom Gosto de fuder com ela porque ela tem o tom Diferente que ela faz o que as outras não Ela já se vai no chão Se guarda a beca no chão Guarda a beca no chão Ela já se vai no chão Guarda a boca na tabaca Guarda a boca no chão Guarda a boca no chão Guarda a boca no chão Eduardo Ermakovitch Toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha Toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravidar essa novinha Primeiro campeonato rondoniense de carros e baixados Em Rolim de Moura, Rondônia Ela atravessou a divisa? Tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cusão Primeiro campeonato rondoniense de carros e baixados Em Rolim de Moura, Rondônia Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cusão Vou mandar tiaquinha, vou mandar tiaquinha Toma na tiaquinha Toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha Toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravidar essa novinha Eduardo Ermakovitch, o terror de Rondônia Tem problema não, vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cusão Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Uma e meio, duas horas, ela sobe a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, da tropa do robô Eduardo Irmakovic, o terror de Rondônia No pau de vendido, no pau de pau de vendido No pau de pau de vendido, no pau de pau de vendido Tenta na treta, tenta na treta Tenta na treta, tenta na treta Aqui na rama do robô Uma e meio, duas horas, ela sobe a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, da tropa do robô Tenta na treta, tenta na tropa do robô Cento, sento, sento No pau de vendido No pau de vendido No pau de vendido No pau de pau de vendido Me encantou Seu sorriso que me conquistou Na minha mente ela entrou Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Eduardo Ermakovic Evolucionou A forma que essa bandida jogou Sabe nela o que me conquistou É que ela faz manobra com o pouco O pouco, o pouco, o pouco Ela é diferente Usa Gucci balbem E o brilho das correntes E as invejosas tembrem Ela dá condição pro RC e pro Gonzaga Evolucionou A forma que essa bandida jogou Sabe nela o que me conquistou É que ela faz manobra com o pouco, o pouco, o pouco Me encantou Seu sorriso que me conquistou Na minha mente ela entrou Eu gosto quando desce com o pouco, o pouco, o pouco, o pouco Evolucionou A forma que essa bandida jogou Sabe nela o que me conquistou É que ela faz manobra com o pouco, o pouco, o pouco, o pouco Evolucionou A forma que essa bandida jogou Sabe nela o que me conquistou É que ela faz manobra com o pouco, o pouco, o pouco, o pouco Aê, careful, aplaude Passei numa velocidade Que ninguém me viu Não sei se eu tava na vermelha Na amarelo Ou na Brasil Ele é bandido Um cinco sete Um outro do chefe Passando de ornete Os caninha enlouquecem É palalá É palalá Eu vim pegar uma encomenda Primeiro campeonato rondoniense De carros rebaixados É palalá É palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe Mandou buscar Ele é bandido É palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe Mandou buscar Passei numa velocidade Que ninguém me viu Não sei se eu tava na vermelha Na amarelo Ou na Brasil Ele é bandido Um cinco sete Um outro do chefe Passando de ornete Os caninha enlouquecem É palalá É palalá É palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe Mandou buscar Vai É palalá É palalá Eu vim pegar uma encomenda Que o chefe Eduardo Ermakovic O que é palalá O que é palalá O que é palalá Ele é bandido Vou apertar uma da fonte Primeiro campeonato rondoniense de carros e baixados Ela quer se envolver de novo Mas sou criminoso E o romance não dá Safada Se tu quiser um lance Foda de cante Vamos lá pro bico Vai te mostrar Vai ter uma botada Sou cadinha da aba Muito concentrada Primeiro campeonato rondoniense de carros e baixados Vai pegazinho Ela gosta da puta Eduardo Irmakovic O terror de rondoniense Chama o teu vulgo malvadoo Pédico foso Cê mete dois Vai socando na boceta Vai socando na boceta Tá, vai pegassi Ela gosta da putaria Chama o teu bugu malvado Você vai socar na minha boceta Cheguei de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Vem, vem ser De 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Primeiro Campeonato Rondoniense de Carros Rebaixados Ébola, ébola, sentando meu pau-túrra Ébola, sentando meu pau-túrra Sentando, sentando meu pau-túrra Asta xereca, xereca no chão Asta xereca, xereca no chão Serra no rase Eduardo Ermakovic Chamo Kovic Vou enterrar, vou enterrar Vou empurrar E aí, Stig da Z, ó Tá vagabundo mesmo, hein, cachorro Só coloquei a cabeça Ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça Ela falou que tá ardendo Ai, 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 ai Que que foi? Tá doendo? Só coloquei a cabeça Ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça Ela falou que tá ardendo Imagina se eu boto tu Tu desmaia ou fica gemendo Tu desmaia ou fica gemendo Só coloquei a cabeça Ela falou que tá ardendo Tu desmaia ou fica gemendo Tu desmaia ou fica gemendo Só coloquei a cabeça Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Tá doendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento Imagina se eu boto tu, tu desmaio ou fica gemendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento E aí DJ Guida Quando a noite caiu Loura, zona azul de fuga na favela Se jogou logo que me viu Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Em Rolim de Moura Fuga na ponta enquanto o balanço lança Fuga na madruga porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Fuga na bunda ela dança Faz por quem sabe que me ganha Incrível jogar na ponta enquanto o balanço lança Fuga na madruga porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Faz por quem sabe que me ganha Ela vem toda gostosa e elegante Quer ser fiel, não quer mais ser amante Tudo certo pra dar muito errado Mas nossa conexão é excitante Ela é muito safada, ela gosta Sempre vou fuder gostoso com ela Só esperando sacar o revólver Tu se prepara e já saca xereco Minha piroca tá de miraleza Suat te mira e sempre te acerta Minha piroca tá de miraleza T4 te mira e sempre te acerta Vai balançar xereco Vai balançar perereco Minha piroca tá de miraleza T4 te mira e sempre te acerta Acaba com a vida dela Pode com a vida dela Se ficar minha piroca te come Se correr minha piroca te pega Acaba com a vida dela Pode com a vida dela Se ficar minha piroca te come Se correr minha piroca te pega Eduardo Ermakovic O terror de Rondônia Pedi Eduardo Ermakovic O terror de Rondônia Então vai ser também contoso Por seu malvadão Tá safada short Tudo destaca o cundão Me pede pra tirar foto Mostrando o peitão Divulga pra amiga Que fudeu com o envolvidão Então vai ser também contoso Por seu malvadão Tá safada short Tudo destaca o cundão Me pede pra tirar foto Mostrando o peitão Divulga pra amiga Que fudeu com o envolvidão Então vai ser também gostoso Por seu malvadão Suat bandido Suat bandido Pega Pega Do delito Do delito Do delito Então vai ser também contoso Então vai ser também contoso Por seu malvadão Tá safada short Tudo destaca o cundão Me pede pra tirar foto Você no peitão Chefe Chefe Tá aí É o bala É o bala Traçado Porque lá na frente Deus vai te honrar Primeiro campeonato Rondoniense De carros Rebaixados Os que não acreditaram Os que não acreditaram Hoje quer vincular Deus é o meu guia Eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho E me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro E nunca fui um revoltado Nunca pensei em hipocrime Porque Deus tem me chamado Honre sua mãe Pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto Agradeça e diga amém Deus é o meu guia Eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho E me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro E nunca fui um revoltado Nunca pensei em hipocrime Porque Deus tem me chamado Honre sua mãe Pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto Agradeça e diga amém Deus é o meu guia Eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho E me guardou nos seus abraços É que essa daqui vai parar Todos os moleque Que largou Eduardo Ermakovic O terror de Rondônia DJ Eduardo Ermakovic O terror de Rondônia É que nessa vida nada vai me abalar No que pode acontecer Ou no que pode rolar É que as criança de hoje aqui já tá com outra visão Eles só tem a 12 anos e gosta de fumar balão E outros gostam de aventura Tá uma glock na cintura Tá com o dedo pra viatura Mas isso tudo é uma ilusão Deus é o meu guia Eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho E me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro E nunca fui um revoltado Nunca pense em hipocrime Porque Deus tem me chamado Menote Vem, desculpe CD Especial Primeiro campeonato rondoniense De carros rebaixados Em Rolim de Moura Rondônia Cicatriz no meu coração Menina, tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão E eu tô aqui sozinho Porra, eu sou acostumado Eu sempre fui assim Eu só vi algo diferente Quando te conheci Você quer escutar os outros Tudo que ele diz Não tenho tempo a perder Eu não preciso mentir Aqui no morro Tu sabe como que eu vivo Então não brinca com o amor de um bandido E eu ligo no seu telefone Tu não atende Eu tô bolado Imaginando onde tu tá Mina, eu tô aqui plantado Com a mochila cheia de droga E esse pente lotado Quando tu me conheceu Eu era assim Eu tô ligado Eu sou errado E pra você Eu não mereço Entendo Por causa disso Você acha que eu sou sem sentimento Sou novo Mas eu tenho muita dor guardada Aqui dentro Por você Eu tento mudar Mas você nunca tá vendo Eu tô na boca Traficando junto com meus soldados Alguns deles estão no céu E outros estão privados Eu vivo no meio da guerra Sangue pra todo lado Nem que seja por um segundo Quero tá do seu lado Cheio de ódio Nessa porra Eu tô conto com o caô O meus irmão que tá no céu Porque você me deixou Meu coração tá cheio de ódio Eduardo Ermakovic Fica triste, me adoro Coração, menina Tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão E eu tô aqui sozinho Porra, eu sou acostumado Eu sempre fui assim Eu só vi algo diferente Quando te conheci Você quer escutar os outros Tudo que ele diz Não tenho tempo a perder Eu não preciso em ti Aqui no morro Tu sabe como que eu vivo Então não brinca com o amor de um bandido Agora eu tô subindo Eles não vão me parar Eu vou na loja da Nath Menor, eu gasto 10k Eu tô comprando aquilo Que eu nunca pude comprar Eu tô sorrindo Mas tenho essa dor no meu olhar Menor, nós somos daqui Dessa rua Daqui vendemos drogas Aqui portamos armas Aqui nós trocamos tiros Aqui nós perdemos amigo Aqui saudade dos meus irmãozinho Jogador escamozinho Eu seja o mote O juninho Meu que bala e o pelado O BF, BD, GZ Nós tá puto e bolado aqui Mano, dá nó do bico de quem Vai vingar sua morte aqui Eu finge baixo, eu subi Menor, até dá mais que eu te entendi Menor, até ri Menor, até ri Menor, até ri Provavelmente Mais tarde a rua tuva Na vincerada Primeiro campeonato Rondoniense de carros rebaixados Aí parceiro Hoje esse grave vai tremer Minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira vã Hoje é só grave e uísque nessa chola Carro na garagem é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando vira as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave Uísque 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 E grave É o DJ Eduardo Ermakovic Esquece Grave Só grave Uísque Uísque Eu tô precisando mais disso Viver sem compromisso Fazer mais dinheiro Pra sustentar o meu vício Se ocupar aquele espaço Com 10 pá de 69 E fazer mais barulho Que o vizinho da casa nova É que hoje ele não dorme E eu tô sem sono Avisa lá guerreiro Que essa rua aqui tem dono Não tá pra abandono Aí parceiro Meu grave é a pedra Dentro do seu travesseiro Aí parceiro Hoje esse grave vai tremer Minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira fã Hoje é só grave Uísque Nessa chola Carro na garagem É sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando vira as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave Uísque 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 E grave Só grave Uísque 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 E as donas cheias de ousadia E hoje é só mais um dia que eu vou botar pra fuder Que argumento eu vou ter se minha dona aparecer Embriagado, sem razão, vai ser esparro Eu com copo de uísque, sem noção e com cigarro Foi mal Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Eduardo Irmakovic, o terror de Rondônia Hoje é só grave e uísque nessa chola Carro na garagem, é sem risco pra Detran Tá inflamado logo, os polícia cola Quando virar as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave, uísque, uísque E grave, só grave, uísque, uísque Hoje é só grave, uísque, uísque E grave, só grave, uísque, uísque Primeiro campeonato Rondoniense de carros rebaixados As naveira na rua aglomerou Atenção das mulheres voltada a mim Coração de vagabundo se interessou E hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Coração das dona bate de acordo com os grave Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da lua Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Um astronauta de nave Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Um astronauta de nave DJ Eduardo Ermakovic De Jardinópolis, Rondônia Pira com o rouco da nave Pira com a nave no chão Naveira linda, som pesado E o grave estralando Faz 29 graus Hoje o sol tá rachando Flutuando no asfalto Passo na imperial Samamba norte, hoje o dia vai ser bem legal E cada acelerada é um tiro que o cupido dá Coração vai sofrer se a bala te acertar E até Detran é fã, os cara não aguenta Nós roletando de portada e cigarrinho de menta Folgado com cara de play, devagar na pista Se vir atrás de algum atriz tu me perde de vista 20 por hora esse é o brabo, não existe pressa E não tem coração de fêmea que não se interessa Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Coração das dona bate de acordo com os grave Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da rua Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave Um astronauta, de nave Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave Um astronauta, de nave Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Em Rolim de Moura, Rondônia Pira com o rouco da nave, pira com a nave no chão Salve neguim, já tô no cross, onde você tá? Passa na casa da Bruninha, ela foi se arrumar Tá com mais quatro amigas, querendo uma balada Hoje não vai ter futebol, mas vai render pelado E agora são duas naves em Brasília City Cinco mulher, eu e um passa, Deus nos dê limite Bom equipado, bolso cheio, vão entrar em choque Balde de gelo, coconut, amarula, siroque Nem sei que horas vou dormir, hoje tomei pra frente Mas não me deita em uma cama, sem mulher presente Se ela quer andar de nave e viajar pro céu Vai ver as estrelas de perto e prova do meu mel Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Coração das dona bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da lua Nave bate alto e faz tremer o chão da rua Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave Um astronauta, de nave Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave Um astronauta, de nave Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira com o rouco da nave, pira com a nave no chão Hoje eu tô na pista, bebê, já Hoje o prevo é quem decide CD especial Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Em Rolim de Moura, Rondônia Ninguém morre de amor Hoje tá mil grau, vai ser mal Ropo de uísque e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijo na boca Os contatinhos já viram fã Ropo de uísque e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijo na boca, neném Em casa só volta amanhã Chora pra quê? Se tem pé, ouro pra perder Seu perfume dissipou no roche do Marguilê Eduardo Ermakovic O terror de Rondônia Hoje é só grave, vodka e piscina Outros perfumes dentro da naveira Não tenho culpa se já tô melhor Se reclamava da minha saideira Chora, neném, que agora eu tô pior É que tem mais de mil resenha Hoje tô fácil não Entra na fila ou pega a senha Avisa que também Cê joga na maldade E que hoje tem feve e eu tô banda na cidade Nega O mundo lá fora me espera A garrafa de ciró que tá cheia Ninguém morre de amor Hoje tá mil graus, vai ser mal Ropo de uísque e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijo na boca, neném Os contatinhos já viram fã, neném Copo de uísque e mente louca No bolso house de uísque e mente louca, neném No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijo na boca, neném Em casa só volto amanhã Só quero ver quando me vê Ganhar o mundo, se arrepender Eu sei que vai bem lá no fundo Vic solteiro eu bebo e fumo o que eu quero E o quanto é bom não tá em casa antes da zero Aumenta o som que hoje é balai Passado é passado e sofrência nunca mais Brotão assim como Hyundai Ainda tá forte esses contatinhos do pai É que tem mais de mil resenha Hoje tô fácil não entrar na fila ou pega a senha Avisa que eu também sei jogar na maldade E que hoje tem frio e eu tô banda na cidade Nega, o mundo lá fora me espera A garrafa de siro que tá cheia Eduardo Irmakovic O terror de Rondônia Copo de uísque e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijo na boca, neném Os contatinhos já viram fã Copo de uísque e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijo na boca, neném Em casa só volto amanhã Em casa só volto amanhã Aqui sentado com um paeiro na mão Observando o frevo desandar Fuma-se no teto e garrafas no chão Pode dar ruim se os meus pais chegar Era uma social de leve Um fuducinho na calada Tá virando bola de... Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados As partes louca e só fumaça nessa chola Virou roca pra quem gosta de Nagli As nave louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As partes louca e só fumaça nessa chola Virou roca pra quem gosta de Nagli Os cara preta trovando o baile lá fora Eduardo Ermakovic Hoje nós curti no doze A chola da banda liguei o Klebin Pra descer com as nave era top Da dub e aquelas que assombra os vizinhos E quem sabe conhece Tendência da quebrada Sou dono de boca Boca das danada Roupas em volta da piscina Na mesa as dona dança em cima Ela gostou do flow e da rima Vai ter batalha no colchão Desse lado esquenta o clima Sobe a adrenalina Vanessa trouxe as prima Vai ser pipoco do trovão As partes louca e só fumaça nessa chola Virou roca pra quem gosta de Nagli As nave louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As partes louca e só fumaça nessa chola Virou roca pra quem gosta de Nagli Os cara preta trovando o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Chapada eu já tô vendo essa chola render Pergunta pra essas dona o que elas vão me ver Pra fita vai ser doce ou gostosura Bocas com gosto de essência da pura Cola comigo que eu diz onde é fácil Hoje é tudo nosso Deixa derreter Esse som alto nesses carros baixos Tirar o sono dessas dona que só quer viver As partes louca e só fumaça nessa chola Virou roca pra quem gosta de Nagli As nave louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As partes louca e só fumaça nessa chola Virou roca pra quem gosta de Nagli Eduardo Irmakovitch Lança a braba meu DJ CD especial CD especial Cura Rondônia Eduardo Irmakovitch Eduardo Irmakovitch Amanda Irmakovitch Lope pais Novinha até safadinha você tá querendo mais Tchau, tchau. 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 SQL gingos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eduardo Hermakovich. 43 Só você sabe fuder do jeito que eu digo e eu gosto Puta, puta, putaria é aqui Puta, puta, putaria é aqui Pois o que acontece aqui, fica guardadinha aqui Pra putaria fluir, então desce mais um combo Elas, 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 elas jogam, vai jogando Elas jogam, vai jogando Depois, depois desce e rebolando Elas jogam, vai jogando Elas jogam, vai jogando Depois, depois desce e rebolando Jogando, 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 jogando Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Elas jogam, vai jogando Depois, depois desce e rebolando Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai Tenta de foto menino e quarta rola A bolsinha tá lotada CD Especial, primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados em Rolim de Moura CD Especial, primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados em Rolim de Moura CD Especial, primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados em Rolim de Moura Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Música 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 Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados em Rolim de Moura, Rondônia Música 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 Faz uma ofensual Mano DJ, cê já sabe que eu vou pedir né Fota que nem bicha, 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 que nem bicha Hoje a noite tá tão linda pra foder você Pra foder você Hoje Eu quero uma novinha Pra satisfazer Pra satisfazer Chama a novinha do bate 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 Bate com o pinto na cara Bate com a bunda na vara Bate com o pinto na cara Bate com a bunda na vara Bate com o pinto na cara Bate com a bunda na vara Bate com o pinto na cara Bate com a bunda na vara Bate com o pinto na cara Faz o meu pessoal Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados Aqui na cama vira puta Para 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 a bunda da gata Aqui na cama vira puta Linguadinha Massagem recorte higiana Para 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 a bunda da gata Aqui na cama vira puta Para 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 a bunda da gata Aqui na cama vira puta Para 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 a bunda da gata Aqui na cama vira puta Se tira o pau ela surta Ela quer que bote catuco Se tira o pau ela surta Ela quer que bote catuco Isso aqui na cama vira puta Ela me liga pra me ver, doida pra vim pro QG Já que você quer loucura, hoje você vai fazer Vai se jogando pra tropa, mexendo pra lá e pra cá DJ Eduardo Ermakovic, de Jardinópolis, Rondônia Ela só quer colinho pra sentar 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 Esse sem poder pra você se revelar Esse sem poder pra você se revelar Aí, cê tá gostosinho demais Olha o que ela faz Sentando, 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 sentando com força Sentando, 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 sentando no para-ruça Sentando, 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 sentando com força Sentando, 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 sentando no para-ruça Sentando, 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 sentando no para-ruça Sentando, 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 sentando no para-ruça E aí E aí E aí Me baila guapa a la seca Como uma empatia É a discoteca Me baila guapa a la seca Como uma empatia É a discoteca CD Especial Primeiro Campeonato Rondoniense De Carros Rebaixados Em Rolim de Moura Eduardo Ermakovic Ela me falou que carrei vi bebida, que é bala, bebida, na brisa, na brisa Eu falei bebida e tô como uma galinha Que hoje pra dizer se aqui tá cheio de chapinha Eduardo Ermakovic Lança a brava, meu DJ Desmobali O� está o dobrado Boa Show Energy Especial Alvo To Marta Me Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados. Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados. Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados. Primeiro campeonato rondoniense de carros rebaixados.